Tenho-vos acompanhado há muito tempo e vos amado com um amor que vai além de vossas medidas. E vos amparado com uma paz infinitamente mais profunda que todos os oceanos da Terra e de qualquer outro mundo. Sou o fogo branco sagrado, o raio de Deus que emite intensa paz. Eu sou a paz, eu sou a luz branca, o fogo da pacificação de todos os corações. Eu vos saúdo em profunda paz, tranquilidade, eu vos saúdo com intenso respeito e honra, porque vocês são divinos, são filhos da graça que permeia o universo, orunda da fonte que jorra luz e vida por todo o cosmos. Eis o meu nome aí conhecido, eu sou Gabriel, eu sou a paz, e desço os degraus da dimensões. A minha paz sustenta os corações de todos os que nela se colocam. Preencham-se da minha paz, mergulhem nas profundezas da luz branca que agora eu derramo sobre vocês, filhos e filhas de Deus, através de um fio de conexão tão sutil, pois assim é necessário, eu transfiro minhas palavras aos ouvintes comprometidos com a luz em seus corações, e entregues ao amor divino. Pois só o amor divino pode endireitar as veredas tortas e curar o coração doente, afligido, machucado, sem esperança. Onde, pois, está a vossa certeza? Colocaram-na em pilares e suportes enfraquecidos e instáveis. É sobre o frágil que colocam vossa fé, ou é sobre o inabalável? Eu venho e trago paz, eu venho e trago poder de pacificar o vosso mundo na ponta de meu dedo. É necessário apenas o leve soprar da paz do Criador para que todo o vosso mundo se transforme no ambiente mais sublime e mais pacífico desta galáxia. No entanto, o que abre a porta da paz sublime é o amor. Por isso é aquilo que vocês mais recebem, assim como é o que vocês mais precisam. Ergam a cabeça e se atentem às minhas palavras. Não fujam da verdade, que como uma amiga, tem batido a porta. Não fujam do poder, que como uma ferramenta na maleta da verdade, se dispõe a vocês. Todos os ingredientes para uma grande transformação vos é entregue a cada dia. Não joguem fora, a oportunidade única, ímpar, que tem agora mesmo. A vossa libertação e vossa paz plena, não estão agendadas para uma determinada data, elas acontecem agora mesmo. Porque nada existe além do agora mesmo. Então, este é o dia, este é o instante que possuem para escolherem a redenção interior. Dispõem-se de antigas vestes, e tomem para si, uma nova. E se querem uma, eu vos dou hoje, filhos e filhas de Deus, eu vos visto da mais profunda paz e vos banho na luz da fonte, pois eu sou na paz que buscam, eu sou a pacificação dos corações, e de Deus vim para vos abençoar. Nada temam, porque a paz destrói o medo e a confusão mental. Não se preocupem com coisa alguma, pois a paz vos faz adormecer nos braços do Criador. Enquanto a tempestade cai lá fora, a paz vos aquece, e vos protege como uma cabana segura. Nenhum momento em toda a história desse mundo que chamam de Terra foi tão importante como este, pois está havendo uma grande mudança, embora muitos ainda não se dêem conta disso, o que é natural. E assim deve ser para que aqueles que escolham se transformar, o façam apenas por uma livre decisão e não por influência de eventos externos. Filhos de Deus, é tão fácil resolver o caos de vosso mundo. Embora ele seja funcional porque vos estimula a se transformarem, é simples modificar, o que parece turbulento. Basta um sopro, eu vos disse, basta um sopro da fonte. Mas agora, hoje, vocês também podem fazer algo para contribuir grandemente, se quiserem. Há uma coisa que vocês podem fazer e nenhum de nós tem pedido algo além disso, apenas queremos que vocês se coloquem na posição de subir, e subir, ainda que lentamente, mas subir, e simplesmente isso. O recado é dado sempre, alinhe seus pensamentos, suas emoções, suas atitudes. Tenham em mente essa meta e façam dela o objetivo mais importante. A quem antes feriam, irão amar. A quem antes caluniavam, vão elogiar. O que antes julgavam segundo vossos conceitos humanos irão aceitar, simplesmente aceitar. Os que vos perseguem irão perdoar. Aquilo que não faziam por desmotivação, farão com boa vontade. A prece que se esqueciam de realizar pelas manhãs, passarão a fazer, com humildade e confiança, sabendo que nada, absolutamente nada, fazem sozinhos. O bom dia, que antes não davam ao estranho, ao vizinho, ao colega de trabalho, ou ao familiar, por tais relações se tornarem tão cotidianas, concederão com amor. Porque um novo mundo se constrói com pequenas atitudes e intenções que se convertam nelas. A meditação, sempre postergada pela desculpa de mente inquieta, ou muitos afazeres, agora a executarão com disciplina, e zelo, porque precisam alinhar-se a quem são, para que usufruam de uma melhor energia. A reclamação, ou o mero comentário de determinada situação que não vai bem, deverá ser substituído por palavras de bênçãos ou simplesmente, mudem de assunto. Não toquem na ferida de algo que parece não ir, entreguem isso nas mãos de Deus e sigam em frente dando o vosso melhor para aquilo que tem fluido em prosperidade. A teimosia, que antes vos fazia permanecer estánticos diante de circunstâncias que apenas surgiram para vos ajudar a crescer e ampliar os horizontes de possibilidades ou mesmo vos agitava diante de coisas que vocês tanto insistem em conseguir, mas sem resultados, convertam em persistência e perseverança, em aplicar o funcional, que nada mais é do que melhorar a vossa energia. O agradecer antes de desfrutarem do alimento, que até então era deixado de lado pela muita ansia em comê-lo, façam-no. Porque o fato de poderem se alimentar é uma dádiva, visto que sem o alimento, vosso corpo padecerá. Há tentem-se ao desperdício de tempo em coisas que não vos acrescentarão coisa alguma. Divirtam-se e se permitam os prazeres desejados, no entanto, manifestem a ponderação, para que não deixem de produzir o que é útil, tornando-se geriadores desenfreados do fútil. Tudo tem seu tempo, sua hora e sua medida. Tudo é bom se executado com sabedoria e na dose certa. Tudo pode ser proveitoso, apenas cultivem o discernimento para saberem, a hora, de cada coisa. Respirem fundo constantemente, isso vos aliviará as tensões, o nervosismo, a insegurança. E ao fazerem isso convoquem a paz. E ela vos abraçará assim como a luz do sol abraça a terra, todos as manhãs. Há tanto tempo de vossa contagem vos amparo. Vossa terra é bela e cheia do bem em toda parte. O Criador vos enviou aí, para que pudessem expandir o bem que há nela. Façam isso hoje, agora, neste minuto. Um pensamento bom contribui para o bem do mundo, assim como um pensamento ruim o afeta. A paz vos dou, com a paz vos banho, na paz vos emerge hoje. Eu vos conheço, a cada um individualmente e vos amo com amor que vai além de todas as medidas do espaço-tempo. Sim, porque o amor não se mede, o amor tudo é. Eu sou a paz, assim como sou o amor. Eu sou Gabriel, o fogo branco sagrado, a hoste de Deus que permanece a vos sustentar para que sigam o caminho da eternidade. pacifico vossos corações na chama branco-prateada, e com ela vos abençoo neste dia. Eu sou a paz, assim como sou a paz. E aí